Qual a diferença entre empresas de valor e empresas de crescimento? Bom, logicamente se uma empresa tem crescimento, provavelmente ela vai produzir caixas futuros, ou seja, dinheiro, né? Isso é bom, porque a empresa fica rica, ela tem espaço para crescer, se ela estiver no mercado saturado ou se estiver no mercado maduro, ela não tem espaço para crescer, né? Então uma empresa de crescimento tem muito mais possibilidade de quê? De que entre dinheiro no caixa, porque ela tem onde expandir. Imagina só, é uma empresa de crescimento, eu tenho uma empresa aqui no estado do Rio de Janeiro, bom, mas não tem nenhum local do Brasil e há demanda pelo meu serviço. Olha aí, eu ainda tenho uma área grande para poder crescer e ganhar muito dinheiro com isso. Olha, logicamente os PLs dessa empresa, ou seja, o índice preço lucro é bem maior. Por quê? Porque a expectativa da pessoa que investe, compra aquela ação é que vai dar muito retorno. Então logicamente ela vai ser vendida, vamos supor, 10 vezes o seu preço lucro. Tá aí uma ação de valor. Bom, uma ação de valor geralmente é uma empresa que produz caixa, tá? Produz dinheiro, só que ela já está ocupada em termos assim bem simples, todo o território nacional. Ou seja, não tem como ela manter aquele crescimento que a outra empresa poderia mandar. Então logicamente ela não vai ter tanto espaço para lucrar. Lembre-se, crescer é ter lucros. Você imagina crescer, conquistar mercados e ter mais lucros, cada vez mais lucros. Quando você não tem espaço para crescer, você pode até crescer, melhorando a eficiência operacional, indo para outro país, estrangeiro, sei lá, mirabolantes, adquirindo outras empresas do mesmo ramo, de preferência no círculo de competência da própria empresa que está adquirindo. Bom, logicamente o investidor dá um preço nela menor justamente porque ela não tem espaço para crescer. Então ela é vendida popularmente dizendo PLs baixos. Deu para entender a diferença entre empresas de crescimento e empresas de valor? É, bem simples, né? Então fique esperto e se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queria que você aí entenda. Obrigado.